Muito bem, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários, a nova lei de licitações. Se você puder, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ajude eu com apenas R$ 2,00 por mês, não apoia-se ou ainda sendo membro, os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Pessoal, hoje um vídeo curtíssimo, graças a Deus, eu estou bem cansado. Então, finalmente, é um trechinho mais suave na lei, é a subseção sobre a locação de imóveis, lá nas disposições setoriais, ele abre aqui uma subseção para a locação de imóveis. Então, vamos lá, artigo 51, e eu acho que é só isso hoje, 51, é um artigo só. Então, ressalvado o disposto no inciso 5 do capte do 74 desta lei, a nossa leitura jamais preguiçosa, eu já coloquei o 74 capte e inciso 5 aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ler tudo, depois a gente lê o capte do 74, e aí a gente volta para o 51 para ficar completinho, já que o vídeo é curto. Então, vamos lá. Ressalvado o inciso 5 do capte do 74, então, tirante isso aí que a gente vai ler depois, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem. Então, locação de imóveis tem que ter licitação e avaliação prévia do bem. Vou até destacar aqui, aumentar essas letras, olha. Locação de imóveis tem que ter... Eu queria inverter as cores para ficar mais didático, mas deixa assim. Locação de imóveis tem que ter, em regra, a licitação e avaliação prévia do bem. Avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Também colocar aqui, né, adaptações e prazo, na verdade, e do prazo de amortização. Vamos colocar assim, pronto, já deu para entender. Mas a regra é, locação de imóveis tem que ter licitação e tem que fazer uma avaliação prévia do bem e outros detalhezinhos aí. Só que a lei abre exceção, essa... A lei deixa uma exceção, ela abre uma exceção aqui, né. Ó, ressalvado o disposto no inciso quinto do capítulo 74. Vamos lê-lo. 74, é inexigível a licitação, ou seja, uma hipótese de inexigibilidade, quando inviável a competição. Claro, não mudou nada aqui, né. Inexigibilidade é justamente isso. Em especial nos casos de... Inciso 5, em especial nos casos de... Inexigível a licitação, em especial nos casos de... Aí vem o inciso 5. Aquisição ou locação de imóvel, aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Então, não tem como ter competição. Então, o que a lei está falando aqui é basicamente o seguinte. Opa, opa, peraí, pera lá. O que a lei está falando é o seguinte, olha, tirante aquele caso lá de inexigibilidade, porque a característica do bem em si e a instalação torna necessária aquela escolha, né, a administração precisa pensar aquele imóvel. Então, tirante aquele caso, né, de inexigibilidade de licitação, a locação de imóveis, em regra, terá de ser precedida de licitação e de avaliação prévia do bem. Então, regra, tem que ter licitação para locação de imóveis e avaliação prévia. Exceção na hipótese de inexigibilidade de licitação, mais precisamente porque as características das instalações e também da localização acabam tornando necessária a escolha daquele bem. Aí não licita, obviamente, porque é inexigível. Acho que já foi bem redundante, né? Deu para explicar, é isso aí. Graças a Deus, ufa, um vídeo curto e a gente vai sempre para cima. Vamos junto, até mais, tchau, tchau.